Julião Cardoso Nari, você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Eu tô aqui no canal Fute Paródias e o tema desse título, o tema dessa paródia é Adriano Vai Voltar. É, mano, o imperador vai voltar. Paródia de Lucas Lucco, Permanecer, que é a participação do MC G15. Mano, eu não lembro dessa música do Lucas Lucco, acho que eu nunca nem ouvi. Beleza, antes que o pessoal me pergunte cadê o boné do fogão, procurei aqui em casa, mano, não achei o boné do fogão, mas eu tô puto, mano. Fogão ontem foi eliminado da Copa do Brasil, né? Perdeu pro Aparecidense, 2x1 na casa do Aparecidense e a gente tá fora da Copa do Brasil, hein, mano? Foda pra caralho, mas fazer o quê? Torcedor botar foguete sofre demais, né? Vamos lá, meu fã de 10 conto já tá no ouvido, play. Vibezinha massa na música, né? Ó o violão. Grande Leão no violão e na voz. Imperador tá dando raça aí. Os resultados já estão aí. Mas pra variar, tentam derrubar. É impressionante, né? Como ele diz, tá secando a barriga, deu fim das sombriga, dando duro, que orgulho. O Didico é semelhante, mas tem quem duvida, fala muito que infortúnio apenas criticar. Vota, desvota, Adriano! Vai! Mas o Didico está voltando, sem dar bola, pressibando. Vai chegar mandando ver, vai surpreender. O Imperador está voltando, todo dia tá ralando. Olha o monstro vindo aí. Olha o monstro vindo aí. Está voltando com a raça de um espartano. Legal! Vota, desvota, Adriano! O Imperador está voltando com seu pé esquerdo santo. Vai fazer estremecer, já quero ver. Vota, desvota! O Imperador era foda, mano! Volta, o Imperador! É o Fute Paródias Original. Que Deus, que Deus! Olha a fé! Mas o Didico está voltando, crossfiteiro suburbano. Só no ovo, frango e whey, whey protein. O Imperador está voltando para dar seu show em campo. Muitos gols eu quero ver! Foda! Muito legal, muito legal! Muitos gols eu quero ver! Tá voltando. E como o Fênix será renascer. É um recomeço. Tem que fazer por merecer. Verdade, verdade. Eu permaneço. Oh! Sempre na torcida por você. Surpreender. É um recomeço. Tem que fazer por merecer Tá fazendo, já tá fazendo, né? Eu permaneço Sempre na torcida por você Eu também tô torcendo pelo Adriano Imperador Todos nós estamos torcendo pelo Adriano Imperador Tá aí, mano, Fute Paródias Adriano vai voltar? Tem uma interrogação aqui, né? Uma pergunta que é o título da paródia do Fute Paródias E aí, o Adriano vai voltar? A gente ouviu aí as notícias agora no mês de janeiro Que o Flamengo abriu as portas do seu centro de treinamento Para o Adriano, né? Então o Adriano tá treinando lá no CT do Flamengo e tal O Flamengo tá dando todo o apoio pra recuperação dele Mas sem oba-oba Até a matéria que eu li alguns dias atrás Dizia que era sem oba-oba, né? Eles não tão tratando o Adriano como um reforço pro Flamengo Eles não estão dizendo que o Adriano está contratado pelo Flamengo e tal Não, eles tão dando essa força pro Adriano Recuperar a tua forma física, né? Entrar na ativa de novo E quem sabe voltar a jogar futebol Quem sabe até pelo Flamengo, né? Paulo César Carpegiani, o técnico do Flamengo Foi ele que lançou o Adriano no time principal do Flamengo Lá no ano 2000, hein? E ele é o atual técnico, né? Então de repente, né? Quem sabe? Mas por enquanto, sem oba-oba Como diz a diretoria do Flamengo E aí, o Adriano vai voltar? O Imperador vai voltar? Será? Então tá aí a pergunta, né? Adriano volta ou não volta? Estamos torcendo pra que o Adriano volte sim Eu quero ver o Adriano jogando novamente Eu gostava muito de ver o Adriano jogando Na Inter de Milão, pela seleção brasileira E eu acho que a seleção brasileira Hoje precisaria de um jogador do estilo do Adriano Claro que o Adriano não vai mais pra seleção Eu acho, né? Particularmente, né? Mas eu sinto falta de jogadores do estilo dele na seleção brasileira Que além de ser um jogador habilidoso, né? Jogador habilidoso Bate bem na bola, mas é um jogador grande Um jogador que é forte fisicamente, né? Que é bom na jogada aérea Por ser alto, né? Cabeceia bem E por ser um jogador alto Pode brigar legal com os zagueiros ali Que os zagueiros geralmente são grandes e tal E ele é um atacante grande também e tal Então fica pau a pau ali Mas enfim, vamos torcer pelo Adriano Pra que ele possa voltar, né? Já falei demais Me segue lá no Instagram Julião Cardoso Me segue no Twitter Julião Rieck Tamo junto Um abraço Mano Parabéns Fute Paródias, hein? Paródia foda É nóis